Ter um filho é acreditar na eternidade, acreditar que o tempo passa, mas a memória, quando cultivada, isso fica. É passar o bastante. Existe um poeta muito famoso e que escreve muitas coisas sobre criança, ele diz que enquanto uma criança nascer, enquanto estiver nascendo uma criança no mundo, Deus não desistiu da humanidade. Como descrever num papel um sentimento tão puro e completo? Você foi muito aguardada por nós. Desde antes de você estar na barriga da mamãe, já sentimos você no nosso lado. E a ansiedade de poder te colocar nos braços era imensa e incontrolável. Em 27 de nove, um anjinho soprou no nosso ouvido e você estava a caminho. Foi tanta felicidade que mesmo após três exames ainda não acreditávamos. A partir desse dia, nossa vida começou a mudar. Você ainda era uma sementinha, mas já tinha se tornado a nossa razão de viver. A cada ida ao médico, quando eu via um do seu coraçãozinho e às vezes via um do seu rostinho, você tentava a tanto custo esconder, aumentava ainda mais a vontade de ter nos nossos braços. Até que em 4 de maio, nossa princesa corajosa finalmente nasceu. Desde então, a cada dia estamos nos conhecendo, ou talvez reconhecendo, aprendendo juntos a ser uma família. Não podemos dizer que o dia do seu nascimento foi o melhor de nossa vida, pois a cada dia que amanhecemos ao seu lado, contemplando esse seu sorriso mais lindo de canto de boca, só você tem, temos um novo melhor dia. O que queremos para você é que cresça, bem devagar, por favor, com todo o amor do mundo, que você seja o que você deseja ser. Sempre estaremos junto com você, não importa o que aconteça. Você é o nosso tesouro, o bem mais precioso que possui. Prometemos a você que será sempre muito, muito amado por nós. Com certeza seremos muito felizes. Obrigado por nos escolher para a nobre missão de te acompanhar nessa jornada chamada vida. Te amamos, te amamos, mil vezes te amamos. Papai e mamãe. Te amamos, mil vezes te amamos, mil vezes te amamos, mil vezes te amamos. E o meu colo sorria e abraça os seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trimal, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir.